E o Racha da Cidade veio hoje até o bairro do Cedro porque teremos um desafio peso pesado Hoje nós teremos aqui um duelo de gigantes De um lado Demiesta, do outro Eberton E nós vamos acompanhar tudo a partir de agora Agora eu lhe pergunto, será que as pessoas conhecem Demiesta e Eberton? Vamos saber agora aqui no Racha da Cidade A senhora conhece Eberton? Não, não, também não conheço Desafio de peso pesado que vai ter por aqui hoje? Eu não sei não, pra mim é novidade É mesmo rapaz, e a senhora só conhece Demiesta? Não, felizmente, pra mim é novidade também, não conheço não Demiesta e Eberton, conhece? Não E enquanto a bola vai rolando a gente já vai começar conversando com o primeiro desafiante do dia Ele que tá lambendo uma cocada Será que dá Demiesta ou Eberton? A gente vai começar com o primeiro desafiante, que é o Eberton, rapaz Eberton, hoje o negócio vai ser tiro e porrada de bomba Vai ser tiro e porrada de bomba Dema fez esse desafio aí, eu aceitei E vamos tentar ganhar de Dema aí, né? E como é o aquecimento? Pra gente ver agora O aquecimento, rapidinho, aqui ó E o primeiro que começa, que é sendo Eberton Rapaz, eu tô quase dançando por aqui Já tô com a bota no pé O som já tá tocando por ali E a galera já tá por aqui pra saber A gente vai saber agora Quem é que cada um tá Ô, ô, querido, como é teu nome? Ayrton Ayrton, tu tá torcendo pra quem hoje? Hoje eu sou Eberton Minha torcida é pra Eberton E tu, vai torcer pra quem hoje? Demiesta Demiesta, por quê? Qual é a característica que faz você torcer por ele? Categoria que ele tem, e é bom de bola A torcida começa a vibrar Mais ou menos, mais ou menos E a gente já tem o próximo desafiante, viu? Ah, é pelo que eu fiquei sabendo Quem vencer aqui hoje de Eberton e Demiesta Vai enfrentar, vai enfrentar a perneta Quem ganhar aí, vai pegar em bomba Porque eu dou lá aqui na letra aqui, meu velho É, Dema disse que vai desafiar cinco gols Se ele pegar aqui, eu vou dar lá aqui Vou dar lá aqui, quando eu dou lá na perna Quem ganha aí, eu tô esperando Eu já tô na final, já Chegou a fera Demiesta, eu não sabia desse apelido não Isso aí, Lucas Foi um apelido carinhoso Que nós temos uma pelada aqui no domingo E meus companheiros me mutaram esse apelido carinhoso Eu sou muito fã do Iniesta E aí fizeram essa junção aí E estamos aí hoje, né? Pra essa brincadeira Como é que o Demiesta vai aquecer aqui agora? É não! Começa o aquecimento de Demiesta O popular Valdemar, mototaques Ele corre para frente, corre para trás Agora ele vem de costa E o que foi que aconteceu? Uma bomba em pleno estádio Como que pode? Ele fica feliz Fazendo sinal de positivo Começa agora a aquecer Chutando chute para goleiro Agora todos posicionados de um lado O time de Valdemar Ele e Tabinha no gol O time de Eberton É ele e Dein Agora perfilados todos ao lado Com o Profetor no meio E começa Chegando do lado de cá Do lado esquerdo Dito vídeo Para quem está acompanhando Roda para lá Roda para cá Não consegue Eberton Tenta se desmantilhar do defensor Mas ele é muito largo Muito espaçoso Ele chuta com muita diferença Agora lá vem ele Demiesta Demiesta Puxa a pata para um lado Bata a pata para o outro Mas o corpo não obedece Segue até ele A bola vai Agora ele vai andando Tentou driblar Passa pela perna Não conseguiu Está bem descendo agora Vem disparado a Eberton Com a camisa de número 23 Chegou de frente Com o goleiro Mas vai Está em Tabinha Que braço Fim de primeiro tempo E é o que eu encontrei Por aqui Rapaz Jadson Romero Paredão ainda Da Liga Desportiva Caruaruense Ô Jadson O que você está achando Desse jogo Demiesta e Eberton Acho até agora Um pouco parado Mas vamos ver Se daqui para frente O segundo tempo Eles botam mais fogo Mais lenha Na fogueira E vamos ver Se saiu algum gol Por aí Tá Começou Oi Ave Maria Davi Volta segundo tempo Agora ela vai Demiesta Tentando se esfregar Do lado do outro Está parecendo o que a música? Esfrega Esfrega Ó Jadson Guimarães Esse jogo está parecendo o que? Esse jogo está parecendo Sabe o que? É uma luta de sumô Vice Maria Vem de um lado De outro Ele de olhinhos puxado Muito volume no corpo Puxa para lá Tanguinha verde Acaba caindo no chão Mas Valdemar está de pé Ele vai tentando Puxa para trás Não consegue Agora vamos repetir o que Lucas? Repete a queda de Valdemar No aquecimento Repete Essa explosão em surradio Foi Valdemar que acabou de cair Mas ele já se levanta Tenta seguir a indiferença Ele dá em Dá em Agora ele chuta para fora O que teve aí Luca Medeiro? Valdemar rapaz Sem perna na bola Que danado foi isso agora? Faltou perna Faltou um pouquinho de calma E o principal Que eu tenho Talento Ele está em vermelho Está torcendo para quem vou? Torcendo para o Diazul É Beto É Está em torcendo para quem? Para é Beto Mas ele não ganhou não O negócio está bonito Está torcendo Está em torcendo para quem? Torcendo para o Demiestra Meu atleta O primeiro a torcer para o Valdemar E agora começa o churralte Lá vai ele Demiestra Bateu primeiro O goleiro da frente Com os pés Agora lá vai é Beto Bate de frente Quando bate Com a direita Pula o bonito Todo goleiro Agora lá vai em Valdemar Valdemar tentando chegar Agora bateu Bateu no capsa Despeitou de Dein E agora segue ele Com a camisa de número 23 Bateu Que defesa Agora vem ele para o último O churralte Demiestra Bateu Gol Gol E o menino Sai daí de cima menino Pelo amor de Deus Ele não aguenta com o corpo dele Vai aguentar com o teu Sai daí rapaz Solta Sabe isso Difícil Muito difícil Eu estava muito nervoso Muito nervoso Olha aí Parece que a gente está jogando Uma copa do mundo Eu juro a vocês Quero honrar essa vitória A meu adversário Que ele foi muito bem no jogo Eu não esperava que ele fosse tão bem Está conversando Essa vitória eu vou dedicar a ele A minha esposa que está em casa E que me desejou muita sorte A minha mãe A meus pais Agora sim Agora ele segue dançando Vamos na caixa de som Que tem o mesmo peso Do corpo dele Isso Sensualizando Um abraço Agora é contigo Lucas Medeiros Demiestra rapaz Ou melhor Valdemar Campeão aí do X1 Nesse Racha da Cidade Especial A gente já vai encerrar Com uma musiquinha O homem canta É o Zé Vaqueiro da Pelada Empurra o burro rapaz A gente volta semana que vem Aqui no Racha da Cidade Tchau O velho vaqueiro Embaixo do chuveiro E no cobertor E na cama Que a gente faz amor Vaqueiro velho Xô vaqueiro velho